Oi gente! Ai, acabou de chegar no versinho, olha! É, ainda... Ah, acho que não disse pra meu marido ir pra abrir não, acho que eu vou tentar abrir. Eu tava editando o vídeo, daí o moço me ligou, eu odeio a toneligação, e falei, ah, mas esse eu vou atender. E era da entrega, ele perguntou se ia ter alguém em casa pra entregar o berço, eu falei, nossa, óbvio, nem se eu tivesse que sair, eu ficaria em casa, só pra receber o bercinho, eu tô super ansiosa. A gente comprou, semana passada, esse berço, nós compramos no site da Tulipa Baby, tava na promoção, bom, pelo menos é o que tava escrito lá, pagamos R$1.700 e tarará, R$1.760. Ele é um berço tamanho europeu, não é um berço comum, que é aquele tamanho americano, sabe? Então ele é um pouco menor, tanto de comprimento quanto de largura. É um berço simples, como eu queria, eu não queria muito pago, frufru e tal. Na verdade eu tô cuspindo muito pra cima e tava voltando na minha testa, porque o quartinho, eu falei, eu não quero um quarto rosa, e meu quarto é um rosa queimado. Não tem como, né gente, quando é menininha, é muito jeito de frufru, muita coisinha rosa, você fica babando, encantada. Ah, e é isso, eu quero abrir esse berço agora com vocês. Vamos abrir primeiro o colchão, que é mais fácil e é levinho, ó. Eu poderia ser uma blogueira que se arruma melhor, né gente? Pra ficar em casa, pra fazer vídeos pra vocês. Mas, ai meu Deus, eu cortei o colchão. Ah, eu quase cortei o colchão. Eu não tenho muita paciência de ficar me arrumando, não, todos os dias. Pra ficar em casa. Pra sair, eu sempre me arrumo, mas pra ficar em casa, não. Então, se eu depender de me arrumar pra aparecer aqui pra vocês, isso nunca vai dar certo. Eu nunca vou gravar. Então, eu vou com a roupa de casa mesmo. O quartinho dela não tem nada. Tem só a parede que nós pintamos ontem, inclusive. E fraldas. E um guarda-roupa com roupas do meu marido. Porque ele vai comprar um guarda-roupa pra pôr as roupas dele. Ele que vai mudar do quarto. O nosso quarto fica com as minhas roupas. Não cabe roupa minha e dele lá. Inclusive, não cabe nem roupa minha mais lá. Nossa, tá um calor aqui em Londrina, gente. É uma cidade muito quente. Agora mesmo que tava chovendo. Nessa época de janeiro, né, chove. Mas é muito quente. Não esfria, sabe? Ó, nosso colchãozinho. Parece ser macio. Bom. Eu não vou tirar... Eu não vou tirar do plástico, não. Porque eu vou fazer isso mais pra frente. Quando a daninha estiver pra nascer, tá? Não pega muita poeira. Então, o colchãozinho é perfeito. Vou acender a luz aqui pra ficar melhor pra vocês. Agora vamos para o berço. Nossa, o berço é muito pesado a caixa. Nossa, é muito pesado mesmo. Isso aqui, provavelmente, eu vou ter que fazer no chão com vocês, eu acho. Ai, é tão gostoso de abrir coisa nova, né? É muito bom. Ai, tão cura. E eu vou abrir... Peso. E eu vou abrir... Com ele no chão. Será que tá pegando a câmera aqui no chão? Deixa eu ver. Gente, como vocês podem ver, mudei de roupa. Por quê? Porque eu quero sentar aqui no chão. Ficar bem à vontade com vocês aqui. Então... De vestido não ia dar, né? Meu berçinho! Esse berço aqui é aquele berço que ele vira cama depois, sabe? Antes, a minha prima ia emprestar o dela. Só que o dela tá emprestado. Então, ela falou assim, Ah, eu consigo te emprestar mais pra frente. Só que eu sou ansiosa. E eu pensei assim, Eu vou ter um filho atrás do outro. A louca. Então, eu preciso ter um berço, entendeu? E o berço já vira cama. Depois fica uma facilidade. Ela dorme, sabe? Embaixo, se acostuma. Daí a gente compra uma cama pra ela futuramente. Deixa esse berço pro neném, pro próximo neném. Olha, eu nem nasceu esse aqui ainda, mas eu já tô planejando o próximo. Só assim mesmo, gente. Eu sou ansiosa. E eu penso muito lá na frente, sabe? E o berço, meu... Já adorei. Já adorei a madeira dele. Adorei. Achei muito boa mesmo. Assim, só de ver, sabe? Não sei como que vai ser... Qual vai ser o tempo de sobrevivência desse berço, né? Se não vai deixar ficar tudo frouxo depois, ficar mole, sei lá eu. Esse negócio de... Ai, vira cama. Vira mini berço. Vira... Esse negócio, quando vira muita coisa, não dura muito. Porque você fica mexendo toda hora, regulando toda hora o berço. Então, a tendência é os... As conexões ficarem mais frouxas, sabe? É o que eu penso. Mas vamos ver aí qual é a experiência com esse berço aqui. Eu já adorei o tom dele. É maravilhoso, ó. É um tom avelã. Tá vendo? Ele é assim. Essa aqui, provavelmente, é a parte daqui do berço. É um tamanho... Acho que eu vou achar porque eu não sei se tá abrigando minha cabeça. É um tamanho bom? Esse tamanho europeu? Cansei. Calma aí. Uf! Porque vai sobrar bastante espaço no quarto também. Então, o quarto vai ficar apertado. Eu não vou pôr muita coisa no quarto, mas, assim, conforme eu for evoluindo aqui na decoração, nos móveis do quarto, vou postar pra vocês aqui no canal. Então, primeiro, já se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, tá? Deixa aqui nos comentários perguntas a respeito do quarto, a respeito dos móveis. Eu respondo vocês. Então, bora tirar esses móveis dessa caixa. Deixa eu contar pra vocês. Então, aqui, junto com o berço, que veio bem embrulhadinho, tudo certinho, veio uma caixa com os parafusos, alinhador, como que é? Uma caixa de ferramentas. E um manual. O manual, ele fala que eu preciso de duas pessoas pra montar esse berço. Leva um tempo de uma hora, aproximadamente. Preciso de um martelo de borracha que eu tenho, que, inclusive, tá ali. E uma chave Phillips. Daí, tem também um vídeo no QR Code. Coloca um escaneio QR Code aqui, que tem um vídeo, que eu não vi ainda. Mas eu vou montar a parte que eu acho que eu consigo fazer sozinha, que é a parte do estrado. Eu conferi, disse todas as peças que eles estão indicando que tem que vir. Veio, então tá completo, senão eu ia ter que entrar em contato com o fornecedor. Meu, e tem um manual falando sobre tudo, sobre a altura do berço, posição que a gente tem que dormir. Tipo, mostrando como que vira a cama depois. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz. Esse aqui é o estrado. Ele tá solto, tá? Não tá ainda parafusado. São duas bases laterais. Eu coloquei cada estradinho desse aqui. E eu fui medindo com esse espaçador aqui, ó. Coloco um espaçador aqui, um espaçador ali. E vai medindo. Até ficar completo assim. Agora que eu vi qual que é a posição certa, eu vou utilizar os preguinhos. E vou pregar tudo isso aqui. Ai, já tô cansada. Pode parar? Gente, como vocês podem ver, até o dia já mudou. Virou noite. É, aconteceu tanta coisa. Eu consegui montar o estrado. Meu vizinho me emprestou uma chave Philips maior. Daí, rendeu. Fui na academia, fiz exercício, continuei editando vídeo. Meu marido chegou e a gente terminou, assim, de montar o berço em quantos minutos, amor? Uns 15 minutos? Dez minutos. Super rápido. É um berço super prático de montar. Eu adorei a cor dele. Esse tom avelã. É o jeito que eu queria. É tradicional, sabe? Com essas voltinhas aqui. Ele é todo arredondado aqui nas laterais. Então, assim, não vai fazer mal pra criança. Ela não tem risco dela se machucar. E montei na altura de recém-nascido, né? Porque estou à espera do baby ainda. Posicionei aqui. Eu não vou tirar o plástico hoje, porque vou deixar pra comprar o material de roupa de cama dela, né? E quando estiver mais próximo ao parto, daí eu tiro pra não juntar poeira. Meu, adorei. Achei o berço super resistente, bom. Com cara de bom, assim. Não entrei pra dentro. Meu marido falou, entra aí. Vai, eu vou entrar novo. Entrei, entrei, entrei. Entrei. E se eu quebrar? Ele mostra, acho que quantos quilos. Acho que vai ter 21 quilos. Ué, mas... Sério? Mas se quebrar, é melhor quebrar com você do que com a Aurora. Ai, mas a Aurora não tem 60 quilos. Quer que eu deite aí dentro? Não, depois. Deita aí, vai. Pode deitar, eu te ajudo. Deixa eu mostrar uma coisa, ó. Aqui, essas quatro madeirinhas que rodam, elas vão sair quando a Aurora estiver na evolução de berço pra cama, sabe? Então a gente vai tirar essas quatro, a Aurora poder sair do bercinho dela a hora que ela quiser. Depois a gente vai tirar essa parte aqui e vai trocar essa madeira que inclusive veio a mais e eu já guardei no guarda-roupa. Ah, agora eu tô animada pra comprar a cômoda, comprar o enxoval. Né, amor? Opa. Libera a verba aí pra nós. Na verdade, pra liberar a verba, gente, eu preciso que vocês curtam bastante esse vídeo, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no meu canal. Eu preciso ganhar bastante seguidor pra monetizar bem esse canal aqui e eu vou demonstrar coisas pra vocês, comprar coisas e trazer pra você ver. É isso, espero que vocês tenham gostado. A cor, a parede agora já tá seca, nós pintamos ontem quando eu falei pra vocês no começo do vídeo. Ai, eu adorei esse processo. E vocês? Conta aqui nos comentários. Um beijo, muito obrigada por estar aqui comigo. até o próximo. Tchau. Olha quem tá no berço. Eu tô com medo de cair daqui, ele que fez eu entrar. Ué, tem que testar. É, tem, mas... Tem que aguentar você pra ver se aguenta a aurora. Mas a aurora é pequenininha, eu tenho 60 quilos. Olha o que chegou para o quartinho da neném, vou abrir aqui com vocês. Isso aqui são pacotes de fralda, gente. Olha, um tapetinho. A gente comprou pelo Aliexpress. Vou pôr depois o link aqui pra quem se interessar. Chegou super rápido. Ó, que fofinho. Tem que amassar agora. Aqui é um anti-derrapante, sabe? Umas bolinhas. Bonitinho, né? Bonitinho.